Olá, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, Paula Priscila. Hoje eu vou mostrar a situação dessas rachaduras aí, como vocês estão vendo aí nesse pé, gente. Rachaduras escuras, pretas e profundas. Olha só a situação desse pé, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como tirar tudo isso daqui em apenas 5 minutos. Será que é possível? Olha só a situação desse dedo, gente, com essa rachadura. Isso é um calo de um ano, gente. É um calo, gente. Olha só a situação. Gente, se você gosta desse vídeo, gosta de vídeo como esse, eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom, pessoal? Então, primeiramente, né, eu vou usar o motorzinho. Com toques leves, eu toco e tiro, tá vendo? Eu não deixo o motor colado com o dedo. Por quê? Porque esquenta, tá bom? Acaba esquentando e machucando o pé da cliente. Então, eu vejo com o motorzinho e, ó, passo ele em cima e toco. Passo e toco. Fala por que eu toco. Pra eu ver a temperatura do pé, tá bom, pessoal? Se tá muito quente, se tá esquentando. Então, quando eu toco, automaticamente eu já vejo essa temperatura. E sempre eu estou perguntando à cliente se ela está sentindo queimar. Eu digo logo, ó, se você sentir um desconforto, você fala comigo. Ela tá certa, eu não tô sentindo nada, não. Por quê, gente? Esse calo é um calo de um ano. É calo aí que não é brincadeira. Aí a cliente quer que eu deixe com um bumbum, um, como é que eu diz? Um pezinho de, de bumbumzinho de bebê, tá vendo? Olha só o estado de calamidade desse pé, gente. Pois é. Nós, como os manicures, temos, né, a função de deixar esses pés lindinhos, gente. Mas é assim, gente, que eu vou falar pra vocês. Nós não temos a obrigação, tá bom? De deixar o pé, se a pessoa vem com o pé nesse estado, é, com as rachaduras profundas. A gente não tem obrigação, manicure não tem obrigação de deixar o pé bem lisinho, tá bom, pessoal? Eu disse que era a nossa função, só que eu me enganei. Não é a nossa função, não, viu? De deixar o pé lindinho, não. Porque o que acontece? Olha só a situação desse pé, tá vendo? Olha só a situação. O ideal, gente, seria fazer esse lixamento desse pé, ele seco, não ele molhado, tá bom? Eu prefiro ele seco e não trabalhar com o pé molhado. Porque o resultado vai sair melhor. Olha só, gente, a diferença. Observa, eu tirando, eu tô, botei no movimento rápido. Pra vocês verem como eu estou tirando. Rapidinho aqui, ó, tá vendo? Olha só, gente, esse pé. Eu já coloquei a cutilagem desse pé aqui nos vídeos. Se vocês quiserem ver, vai ver semana passada que eu postei, tá bom? Gente, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no meu canal e ativam as notificações pra vocês sempre receberem esse vídeo em primeira mão, tá bom? Aí vocês dizem, ah, Paula, você não tá aqui, mano, o pé da cliente. Não, não, por incrível que pareça, não. Porque é calo. O dedo dela, gente, tá muito cheio de calo. Então, automaticamente, eu sempre dizia, tá sentindo dor, tá sentindo desconforto? Ela dizia, não, olha, eu tô sentindo nada. Nem tô sentindo que tá queimando, nem tô sentindo motor. Por quê? Porque tava grosso demais o pé. Era um dedo de grossura, minha filha. Tá entendendo? Um dedo de grossura aí pra tirar essas grossuras do pé. Não tá nem brincadeira, não. O meu braço já tava ficando dormente de segurar esse motorzinho. Esse motorzinho triste. Imagina você tirar uma rachadura dessa, desse chá de calamidade, né? Com aquele... Não era aquele negócio, mulher? Esqueci aquele negócio agora, sabe? Aquela lixa. Não tem aquela lixa de manicure, né? Com aquela... A gente pega aquela lixinha pra tirar esse... A pele do calcunhar. Olha só, gente. Se você não tem esse motorzinho em casa, minha filha, pega uma cliente e não está de calamidade. E a cliente diz, deixa o meu pé com um bumbumzinho de criança. Aí, minha filha, elas custam. Porque primeiramente, a sua mão vai entrar em decomposição. E nunca vai chegar como deixei aí agora, tá vendo? Vocês viram como tava o antes do vídeo dela, da foto? Como é que tava o início? Olha como é que já tá ficando todo limpinho o pé dela. Tava cheio de rachadura, gente. Cheio de rachadura. Agora tá ficando todo branquinho por causa do motor. O motor que tá fazendo um milagre. Olha só pra isso. Que profundidade. Que tristeza isso, gente. No pé dessa cliente. Não é brincadeira, não. Tá entendendo? A minha mão de baixo chega até com um negócio... Eu fiquei com calcunha mole. Duro demais. Tá entendendo? Passei uma semana com dor no punho. De tanto segurar esse pé. Gente, que não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é fácil ganhar 25 reais. E é 25 reais suado. Né? Tem gente que diz assim, é só obrigação. Eu tô pagando. Tem cliente que gasto que é isso. Tem cliente que vem, bota o pé na lama de propósito. Eu acho que bota o pé na lama de propósito. E bota pra pessoa fazer o pé. E deveria ser sua obrigação. Comigo ela faz. Ou tem raiva de mim, né? Provavelmente. Tem gente que tem raiva da manicure. E diz bem assim, vou botar o pé na... Olha, eu tô até garejando. Vou botar o pé na lama de propósito pra manicure. Eu não vou... Falei daquela Paula. Boto o pé na lama e vou fazer ela limpar o meu pé. É, tem gente que quer humilhar a manicure. Mas essa não é a nossa função, tá bom, pessoal? Eu tô fazendo esse vídeo daqui, né? Porque esse... Esse... Esse motorzinho, né? A gente faz por fora. Você cobra por fora. Quanto é que você cobra, Paula, pra fazer esse trabalho por fora? Ah, 10 reais, sabe? Ah, Paula, tá muito barato. Só se você cobra 50, gente. Onde eu molo? Onde eu molo, é? Onde eu moro? Nem todo mundo tem dinheiro, não, pra fazer isso, não. Tá entendendo? Nem todo mundo tem dinheiro. Eu digo que o pé e o irmão é 25 reais e as pessoas não ficam reclamando do preço. Ah, misericórdia, ali é 15. Eu digo, pai, vou fazer triste lá na 15. O meu é 28 reais e pronto, acabou. Mas tem gente que ia ficar debatendo com você. Ai, mulher, por que o fulano faz 15? Mulher, vai fazer 15 com ela, pelo amor de Deus. Não vou sair, gente. Não sai dos 25 reais. Se na sua rua é 25 reais, você é 25 reais e o fulano faz por 10. Deixa o fulano fazer por 10. Deixa os 25. Ah, palma, eu vou perder clientes. Gente, se garanta. Se garanta. Olha só como tava o pé dela. Ela está de calamidade. Ah, palma, você disse que o pé da sua cliente está em estado de calamidade. E esse pé, gente, está em que estado? Que estado está esse pé? Eu quero que você deixe aqui nos seus comentários qual é o estado desse pé. Como é que ele está? Está limpo? Bem cuidado? Idratado? Não tá? Eu estou aqui pra falar a verdade. Olha a profundidade disso que eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois do milagre. Do milagre. Gente, deixando aqui bem claro pra vocês o meu curso básico no valor de 50 reais, gente. Isso mesmo. O curso básico que estava de 150 está de 50 reais. Tá bom? Vocês vão participar de um grupo consulta durante uma semana inteira. E as aulas vão ficar disponíveis pra vocês durante um mês. Lembrando também que não vai ser só aquelas videoaulas que você assiste e acabou. Não. Eu vou estar lá tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Porque o meu objetivo é fazer vocês uma profissional de sucesso. O principal objetivo é que vocês cresçam profissionalmente. Eu não quero só vender cursos. Eu quero ver vocês crescendo. Por isso que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês no grupo consulta. Tá bom? Então, vocês podem adquirir esse curso aqui embaixo no link na descrição do vídeo. Vai lá correndo e compra esse curso, gente. Olha só a diferença. Olha a diferença como ficou esse pé, gente. Cinco minutos. Olha como esse pé ficou. Gente, esse vídeo merece um joinha. Merece que vocês vão lá compartilhar agora no Facebook. E com o pessoal que você conhece que tem rachadura no pé. Vai lá compartilhar esse vídeo, gente. Que é muito importante. Olha como ficou com o pezinho de bebê. Aí sim a cliente saiu satisfeita. Aí sim, né? Em compensação, meu punho tá pela misericórdia. Eu não aguento mais nem fazer mais nada nesse punho. Olha só que diferença. Gente, aproveita essa promoção do curso. Vocês vão ter... Gente, olha que nem o açu preto que tava. Não tá mais, gente. Olha misericórdia. Gente, olha que trabalho top. Se vocês quiserem aprender essas técnicas. Unha de cutilagem. Fazer cutilagem nas unhas. Unha de fibra de vidro. Esmaltação. Uma esmaltação perfeita. Um acabamento perfeito. Olha só como ficou depois, tá vendo? Se você quer saber também o acabamento perfeito de unha. Não deixar a unha comida na lateral. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo agora. E compra o curso que vocês vão ficar fera. Eu garanto pra vocês. E me segue lá nas redes sociais e no Instagram. O meu nome tá Paula Pri oficial. Dá bastante joinha nesse vídeo. Se vocês gostaram, a gente compartilha, tá bom? Tchau. Beijo. Fui, pessoal. Obrigada.